Vamos entender aqui como é que funciona hoje no Brasil. Naka vai me ajudar aqui a gente a explicar para as pessoas que estão nos acompanhando como que funciona hoje a formação desse preço, a comercialização do combustível. O que acontece? Aqui vai sair primeiro das refinarias, vendas e importações, do mercado externo de derivados. O combustível vai sair daqui, seja ele, principalmente aqui a gente está falando do diesel, que está mais em voga nesse momento. Quando chega na distribuidora, é aqui que começa a incidir o ICMS, né Naka também? Sim. E nesse momento a gente tem a inclusão no combustível do biodiesel ou do etanol, no caso da gasolina. Então acrescenta aqui nesse momento. E essas distribuidoras é que vão levar o combustível para os postos de revenda e também para as indústrias. Essas distribuidoras já são nos estados consumidores. Exatamente. E aqui que está o pulo do gato, porque aqui nesse momento a gente teria uma transformação já na composição desse preço. Lá na bomba, como é que é o preço aqui quando a gente chega no posto para abastecer? Como que é formado o preço do combustível? 16% vem justamente dessa parte de distribuição, de revenda. 14% do custo do biodiesel, no caso do diesel, e do etanol, no caso da gasolina. 14% aqui se refere justamente a esse imposto a que dizia o presidente Jair Bolsonaro e que está sendo negociado. O ministro falou 16%, que é o médio, o valor médio hoje no Brasil, que é estadual. Depois a gente tem 9% de CID, PIS, PASEP e COFINS, que são esses impostos federais, ou seja, comandados pelo presidente Jair Bolsonaro. E 47% vem da Petrobras, tem de custo, de lucro. Toda essa composição, a maior parte, portanto, é da Petrobras. Qual seria o ponto específico aqui, Nath? Então, o governo federal está tentando alterar a maneira com que se calcula essa fatia laranja, que atualmente está perto de 16%, segundo o presidente Bolsonaro. Só que isso não necessariamente tem uma grande capacidade de alterar o preço que a gente ou os caminhoneiros pagam na bomba. Porque este valor é uma derivada, como se diz na economia, de todos os outros custos, mas principalmente desse. É como se, basicamente, você reclama do preço que você está pagando para, por exemplo, jantar no restaurante. Ah, o restaurante está muito caro. E aí você tenta alterar a conta da gorjeta. Mas a gorjeta é uma variável do prato que você está pedindo. E o ICMS, assim como o PIS e COFINS, são duas variáveis do preço do combustível. E se o combustível hoje está mais caro na bomba, é porque o preço do petróleo no mercado internacional está subindo sistematicamente desde meados do ano passado. Porque a pandemia está gradualmente deixando de afetar tanto a economia. Então, este preço aqui está subindo, seguindo o dólar e o petróleo. E aí, por consequência, esses dois, como são variáveis, acabam subindo também. E nessa proposta, fazendo essa comparação com a gorjeta, achei perfeito. Então, se a gente fala, olha, a partir de hoje não vai ser mais um percentual, e sim um valor fixo. Independente da conta, vai ser R$10,00 de gorjeta. É isso a outra proposta do governo. Exatamente. Então, assim, eles estão tentando alterar a maneira com que você cobra este imposto, deixando de ser no Estado consumidor e passando a ser nas refinarias, e também com um valor fixo e não mais com um percentual. Aí tem dois problemas. O primeiro deles é, no Brasil hoje, só 10 Estados têm refinarias. Então, só 10 Estados poderiam cobrar esse ICMS na refinaria. São eles, Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Como é que ficaria a arrecadação dos outros Estados? O ministro Guedes disse na entrevista que nenhum Estado perderia. Então, esses Estados teriam de cobrar bastante aqui para compensar e conseguir repassar para os outros Estados. Aí há um outro problema nisso. Será que os Estados concordam nessa redistribuição? E outra, se ficar elas por elas, os Estados continuarem recebendo a mesma quantia de ICMS, então não vai mudar nada. Então não muda o valor no preço da bomba. E o que engorda hoje o cofre dos Estados, principalmente em momentos de pandemia, vem da arrecadação justamente desse imposto, o ICMS. Sim, ele é muitíssimo importante para os Estados. Então nenhum Estado que não tem refinaria vai querer abrir mão de R$1 dessa arrecadação. Então vai ser uma longa disputa entre os Estados, no CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, para chegar ao bom termo. Além disso, é provável que seja preciso mudar um trecho na legislação, na Constituição. O artigo 155 diz que nas operações com combustíveis, caberá ao Estado onde ocorrer o consumo, a cobrança. Então é uma mudança, deixa de ser no consumo e passa a ser na origem, na refinaria. São mudanças importantes e que requerem muito esforço político. Agora, Naka, bom, a grosso modo, essa proposta foi colocada pelo governo federal. De fato, vai ter algum efeito no preço? Você mesmo falou que talvez esse preço, essa redução não chegue à bomba. Então qual o benefício que vai ser trazido aí para os motoristas? É a questão da previsibilidade. O que é? Porque hoje o ICMS é calculado uma vez a cada 15 dias. Então os Estados, cada um tem sua alíquota, isso foi um tema de reclamação do presidente Bolsonaro. Então os Estados, a cada 15 dias, observam quanto foi a média do preço daquele combustível nos 15 dias anteriores e fazem uma média e atualizam o valor cobrado do ICMS. Com essas propostas, é provável que você teria uma previsibilidade, uma frequência mais estendida. Então talvez uma vez a cada mês, talvez uma vez a cada ano até eu ouvir essa hipótese. Então daria mais previsibilidade nesse aspecto do tributo. Mas pouco adiantaria se a Petrobras ajustar e atualizar esse preço aqui, como tem feito mais ou menos uma vez a cada 15 dias. Então não adiantaria, porque o preço principal do prato muda. E aí a gorjeta ficaria a reboque dessa história. Quem gostou disso tudo foi o mercado financeiro e a Petrobras, porque o governo não deu nenhum sinal, muito pelo contrário, de que pode alterar a política de preços da Petrobras. Ficou muito claro da boca do presidente Bolsonaro que isso não vai mudar. E aí o resultado, se você ver na Bolsa, as ações da Petrobras neste momento sobem quase 4% com esse alívio do mercado financeiro com o cenário. Muito mais do que a Bolsa, que sobe menos de 1% neste momento. Então, vamos lá.